Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar da ocitocina, que é um neurohormônio produzido por neurônios hipotalâmicos e secretado pela neurohipófise ou hipófise posterior. Entre suas funções mais conhecidas, podemos destacar os papéis na contração de parto e na recuperação uterina após o parto, na liberação do leite materno e nos vínculos estabelecidos no puerpério, entre mamãe e bebê. Outros papéis destacados pela literatura especializada incluem suas relações com a agressividade, onde níveis baixos revelam maior agressividade, comportamento sexual com elevação de seus níveis no clímax e até mesmo relações com os níveis de ansiedade. Receptores de ocitocina são encontrados em diversas áreas do sistema nervoso central, nas amígdalas dos lobos temporais, no núcleo ventromedial hipotalâmico, no núcleo acúmbis, na área septal, no tronco encefálio e também na medula espinal. Nos primeiros meses de relacionamentos afetivos, os níveis desse hormônio aumentam significativamente, favorecendo a relação de confiança e apego dos indivíduos. Por isso, ela é reportada por alguns autores como hormônio do amor. Com o fim dos relacionamentos, seus níveis caem de forma significativa e, progressivamente, os envolvidos começam a reconhecer diversos desagrados no antigo parceiro, o que nem percebiam sobre o efeito do hormônio. Como estão seus níveis de ocitocina? Gostou do vídeo? Curta essa publicação, inscreva-se no canal e acompanhe novos vídeos diariamente.